Já estão de olho, já estão de olho na cama que vai ficar de sobra amanhã. Amanhã teremos uma eliminação e pelo que tudo indica será o Cauê, né? Acho que não tem como haver reversão, mesmo que o Cauê, não sei, faça alguma coisa pica, por assim dizer, brabo. Nossa, ele fez isso e foi brabo, mas vai ser eliminado mesmo assim, porque o Cauê está abaixo dos 10% de contramão. Então, o segundo lugar, que é o Isaac, está com 40%, então a distância, meu, é escandalosa, cara. O Bali está com 50%, então é difícil, é quase impossível haver reversão, ainda mais porque o jogo do Cauê sempre foi se esconder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e clicar no botãozinho aí, o ripar, para jogar o nosso canal para cima, né? Deixa o like e ripa para o canal ser impulsionado aí. A gente voltou hoje e, graças a Deus, já está tendo um bom resultado. Então, vamos ver aí como é que está o pessoal na casa da árvore, só de zóio aí na cama que vai ficar de sobra. Olha lá. Bom, pessoal, está todos, todos ali estão crentes que não vai ter surpresa, né? Que essa roça vai ser uma roça bem básica, que o Sasha vai dar adeus para casa, mas eu quero ver a cara de surpresa deles quando o Cauê não voltar, quando o Sasha voltar, quando o Isaac voltar e todo mundo botar a mão na cabeça falando meu Deus do céu, o Cauê caiu fora, por essa eu não esperava, vai ser um pisa para o grupão. Se não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o maravilhoso like e clicar em ripar também. A gente volta já já com mais vídeo, é nóis.